O que vai ficar ali? Sera, você vai ser caído! Ok? Ok? Sera, ok? Polly, take Sera's bag. Sara, come home! Come home! No, no? I mean, that one looks like that one. Open! That one. I'm gonna put him in the water over there. Ok. Not in the water, huh? I'm gonna put him in the water. Nice, Sara! Yeah! 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 Oh, he's doing great! Yeah! Wow! Nice job! He's sprayed something at me. He sprayed something at me. Vai ajudando aí, Massinho, abrir. Aham. Você abrir aqui, eles já vão se... Não, abre e segura assim. Yeah! Boa noite! Coop! injured